Dando início a cerimônia de premiação do 4º Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, gostaríamos de chamar ao palco as autoridades que nos honram com as suas presenças, a doutora Lina Mara Rizzo Batistela, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Acompanhando o senhor Marco Antônio Pellegrini, secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. O senhor Floriano Pesaro, secretário de Estado do Desenvolvimento Social. A senhora Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A senhora Andréa Schwartz, presidente da I-Social e idealizadora do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Senhoras e senhores, e para nos falar mais sobre este importante prêmio, convidamos a doutora Lina Mara Rizzo Batistela, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje é um dia muito especial, muito especial. Nós estamos sendo recebidos aqui na casa do governador Geraldo Alckmin, que é um grande entusiasta dessas ações que colocam a pessoa com deficiência como protagonista, como o principal articulador da sua própria vida e ele manda a todos os senhores um abraço afetivo e um bom dia muito especial. E o fato dele não estar aqui presente conosco não é nada além das dificuldades de uma agenda muito atribulada. Mas ele fez questão que o prêmio fosse aqui, exatamente para deixar registrado a importância que o governo do Estado dá a duas questões. Primeiro, é o emprego. Não há crescimento, não há desenvolvimento e não há paz se todos não estiverem envolvidos na produção das riquezas da sua nação. Nada é mais cidadão, nada é mais sentimento de nacionalismo do que participar da construção do país a partir do trabalho. E o governador tem essa dimensão, agradece aos empresários pelo esforço de atravessar essa crise, promovendo crescimento, promovendo mais desenvolvimento e, acima de tudo, pelo fato de que nesse momento onde as dificuldades se apresentaram, as questões que envolveram a empregabilidade das pessoas com deficiência ficou preservada. A gente continua sendo o Estado que mais emprega pessoas com deficiência. Nós continuamos sendo uma grande referência para o Brasil e para todo mundo. E é por isso que esse prêmio é tão importante. E ele não teria nenhum valor se vocês não estivessem aqui. Então fica o nosso agradecimento pessoal, a nossa alegria de compartilhar esse momento de comemoração, de celebração. Vamos chegando ao final de 2017 com a certeza de que muitas das questões econômicas e sociais estão sendo superadas e que, acima de tudo, é pelo protagonismo de cada cidadão. É pela essência da sinergia entre as pessoas que vamos construindo o caminho para o desenvolvimento real. O desenvolvimento do cidadão não é apenas o desenvolvimento do Estado. Nós queremos um Estado rico, um Estado com capacidade de crescer a partir da valorização, da dimensão do direito de todos os humanos, pessoas com e sem deficiência. E quando eu falo de todos os humanos e de direitos, eu tenho que agradecer a presença do Marco Antônio Pellegrini, que é o secretário nacional dos direitos das pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, que vem à frente dessa pasta, fazendo uma grande modificação no cenário brasileiro. O que São Paulo já faz, o que São Paulo já conquistou, agora é meta para todo o Brasil. E São Paulo vai a reboque dessas mudanças, ajudando, apoiando, mas também trazendo a experiência dos outros estados e dos outros países, para que a gente possa cada vez fazer mais e melhor. Essa solenidade hoje, para mim, tem um sabor especial, pela presença do deputado federal Floriano Pêsaro. O Floriano não é apenas um grande apoiador das pessoas com deficiência, ele é também o primeiro parlamentar empregador das pessoas com deficiência. No seu gabinete, recebendo visitas, despachando, tomando decisões, a gente encontra pessoas com e sem deficiência, numa incrível sinergia. À frente da pasta de desenvolvimento social, grandes mudanças foram feitas pela sua visão integradora, a sua visão de que para cada equipamento da assistência social, é preciso incluir programas e progressos no alcance à pessoa com deficiência. Portanto, é uma alegria muito especial. É um amigo que me acompanha há muitos anos, é um amigo com quem eu posso traduzir os nossos sonhos, ansiedades, para que a gente possa construir dentro deste governo, como em outras ocasiões, dentro de outros cenários, a especificidade que as pessoas com deficiência necessitam. E a universalidade da assistência para todos, porque o que se faz para a pessoa com deficiência alcança todos os cidadãos. E essa é a magia, essa é a magia. Quando nós fazemos, qualificamos o emprego para a pessoa com deficiência, nós melhoramos a empregabilidade para todos. Quando nós construímos casas de interesse, habitações de interesse social para as pessoas com deficiência, nós melhoramos a habitação de todos. Esta é a magia, um mundo que vai se colocando cada vez melhor. E nós tivemos a oportunidade com o deputado Biali de construir projetos e programas na Assembleia. Quero fazer um agradecimento, ele está aqui representando o nosso vice-governador, mas ele é o nosso eterno deputado, que nunca deixou de olhar no âmbito do Estado, no âmbito da Federação, as questões que envolvem a pessoa com deficiência. Tenho o prazer imenso de estar aqui com a Marina Alva Cruz, porque falar em emprego nesse Estado, sem trazer a Marina Alva, é quase impossível. Graças a ela, o sistema de intermediação de mão de obra cresceu muito no governo do Estado de São Paulo e quando ela saiu da Secretaria do Trabalho para assumir a Secretaria do Município, da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, nós sabíamos que este seria o principal mote do município. E efetivamente é isso que está acontecendo. Quando a gente fala do papel, do protagonismo do Estado, na garantia dos direitos, na garantia do acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, a gente não pode deixar de lembrar da Marina Alva. Esse prêmio foi uma inspiração e quando nós chegamos aqui em 2017, depois de uma trajetória curta, mas muito produtiva, nós somos obrigados a lembrar da incentivadora, da idealizadora desse prêmio, que é a Andréia Schwartz. Quando ela falou com o governador sobre o entusiasmo dela, e foi num evento muito especial, num dia muito marcante, porque naquele mesmo dia nós estávamos falando em prêmio e estávamos perdendo um grande parlamentar, que era o Eduardo Campos. Naqueles cinco minutos que o governador ainda tinha antes de se deslocar para encontrar, possivelmente ainda com vida, o que não aconteceu, o candidato à presidência, que era o Eduardo Campos, a Andréia conseguiu passar para ele a mensagem da importância desse projeto que estava sendo abrigado pela FIP, e nós somos sempre muito gratos à FIP, porque sem ela nós não faríamos esse prêmio, e levar para o governador essa mensagem. Ele não teve nenhuma dúvida sobre a importância que tinha, e disse, conte com apoio, recursos, equipe técnica, e o que mais vocês precisarem, vamos fazer, vamos dar para cada empresa, com esse espírito de inclusão, com essa seriedade de fazer do mercado de trabalho um lugar melhor para todos os trabalhadores, a premiação, o reconhecimento do Estado, e na medida do possível, a ajuda para que esses programas, a consultoria para que esses programas possam se efetivar cada vez mais. O emprego decente, que é uma das pautas da OIT, ele começa a partir dessa percepção de que todos nós podemos trabalhar juntos, ele começa a partir da percepção de que o principal protagonista do trabalho é o trabalhador, e dentro de regras, de disciplina, de normas que todos devem cumprir. Nós não podemos ter duas oportunidades, uma para o trabalhador com deficiência e outra para o trabalhador sem deficiência. Nós temos que ter as mesmas oportunidades e empoderar essas pessoas para que elas atinjam os seus objetivos. Sou sempre grata à Isocial e à Andréia pelo esforço, mas acima de tudo ao professor Luque, pelo incrível apoio, desde o primeiro momento, sem a FIP, nós não teríamos tido a agilidade que tivemos para alcançar os senhores, porque a FIP fala com o mercado. A FIP é a fundação que fala da economia e fala do processo de obtenção de mais lucros, mais recursos, a partir da gestão. Portanto, essa parceria nos era muito importante e somos muito gratos. E, claro, já vislumbramos o futuro, professor Luque, olhando para quanto nós fizemos dentro de São Paulo e do Brasil, mas quanto nós temos que fazer ainda nesse mundo chamado América Latina. Nós estamos olhando para todo o nosso corpo consular aqui presente, lembrando da alegria de ter este momento e esta sinergia para levar a informação para outros países. No dia de hoje, nós estamos repetindo o sucesso que foi o nosso evento na ONU. O ano passado, quero compartilhar com vocês, muitos dos senhores já sabem dessa história, nós fizemos a primeira premiação das melhores práticas na sede da ONU. algo inédito, coincidia com os 10 anos da promulgação da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. A ONU nos pediu que preparássemos um evento, escolhemos a premiação. O sistema ONU ficou muito assustado. Eles tinham a exata dimensão de que as empresas não viriam. E eles perguntavam, mas quem vai dar o suporte para que as empresas se desloquem até Nova Iorque? Nós dizíamos, nós as empresas virão, nós não precisamos estimular com recurso ou com patrocínio. Elas virão, elas virão em busca desse reconhecimento. E eles estavam muito receosos. Ao final, nós tivemos um reconhecimento imenso no sistema ONU. E eles nos pedem que a gente repita esse prêmio novamente na sede da ONU. Porque isso inspirou, isso levou uma mensagem de que é possível, se o Brasil, com as suas dimensões continentais, com as suas questões cruciais de formação de recursos humanos, de pulverização da mão de obra, consegue fazer um prêmio desse, qualquer país consegue. E todos os empresários que estavam lá, e eram 47 países, 47 empresas, todos eles estavam absolutamente gratos por serem recebidos na sede do maior organismo internacional e receberem das mãos dos nossos embaixadores o prêmio de reconhecimento pelas suas melhores práticas. Tivemos uma representação dos cinco continentes. Empresas de grande porte, empresas de médio porte. E todas foram, e é isso o mérito das pessoas com deficiência, foram lá para apresentar seus projetos, apresentar o motivo pelo qual foram eleitos e elencados como os melhores. E dizer sim, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho, com a mão de obra da pessoa com deficiência, com o clima organizacional que isso trouxe para dentro da nossa companhia, com os resultados com os nossos clientes, com o resultado com os nossos fornecedores. Efetivamente, esse é o processo onde todo mundo sai ganhando, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E é por isso que a gente agradece, agradece a colaboração de todos os parceiros, e quando eu falo em todos os parceiros, todos os membros do nosso corpo de jurados, porque todo o processo de avaliação é feito por consultores independentes, eu preciso agradecer novamente a FIP, mas eu preciso agradecer a Gabriela, esta grande entusiasta e a Ana Lúcia Segamaque. Pelo lado da Secretaria, nós temos a coordenação feita pela Ana Lúcia, pelo lado da FIP, a Gabriela, mas é com conhecimento e experiência do professor Luque que nós vamos seguindo. E é, acima de tudo, com a visão futurista da Andréia, que nós vamos construindo novas oportunidades para que esse prêmio entre no coração de cada empresário, seja uma marca de sucesso de cada um dos funcionários, e seja uma forma concreta da sociedade medir o que é o sucesso de uma política feita pelo governo do Estado, mas que foi abraçada pela sociedade. Não existe política pública, se ela não for pública para todos, se ela não atingir os objetivos de alcançar o público que faz a efetivação do compromisso. O governo pode ter o desejo, mas quem compromete, quem efetiva o compromisso, são vocês. Então, hoje o meu dia é de agradecimento a cada um dos senhores, a cada uma das empresas que participou do prêmio, e a todos vocês que vieram celebrar conosco esse dia muito feliz. Um grande evento, e eu fico aqui esperando que os nossos grandes vencedores desta noite, posso irradiar para o coração de todos a alegria que nós estamos sentindo nesse momento. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Registramos e agradecemos a presença da senhora Carla Almeida, representando o presidente da Associação Comercial de São Paulo, o senhor Alencar Burte, o administrador Antônio Carlos Cassarro, representando o presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, o administrador Roberto Carvalho Cardoso, a senhora Jaqueline Nakamura, representando a cônsul-geral da Grã-Bretanha em São Paulo, a senhora Joana Crelin, o Ail Habib, Relações Públicas, representando a Embaixada do Reino da Arábia Saudita, a senhora Cristina Monteiro, representando a Brian Teatro Nete, Mariana Ferreira Cardoso Tieli, representando a embaixadora Débora Weiner Barimboim Salej, do Ministério das Relações Exteriores, escritório em São Paulo, Otávio Weber Neto, representando o diretor regional do SESC de São Paulo, o senhor Danilo Santos de Miranda, a senhora Maíra Maciel Leite, representando o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, o senhor Clodoaldo Pelicione, a senhora Adriana de Barros, representando o superintendente do SEBRAE de São Paulo, o senhor Bruno Caetano. Agradecemos também a presença do Rogério Brecha, diretor-presidente da PRODAM, a doutora Iume Caneco, diretora técnica do Centro de Tecnologia e Inclusão, a doutora Silvia Cury, gerente técnica de inclusão do CTI, Centro de Tecnologia e Inclusão, o doutor Antônio Rudinei Denardi, chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com deficiência. Muito obrigado pela presença. E agora convidamos a senhora Andréa Schwartz, presidente da I-Social e idealizadora do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Bom, bom dia a todos. Eu pensei como é que eu ia começar a minha fala hoje aqui para vocês. E eu resolvi contar um fato que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu estava fazendo uma entrevista para um grande jornal, para uma grande rádio, um programa de jornal deles, e a jornalista começa a entrevista falando, Andréa, você já incluiu mais de 15 mil pessoas com deficiência em 500 grandes empresas. E a gente gostaria de saber qual cargo uma pessoa com deficiência pode ocupar nas empresas. Aí eu me deparo e falo, ainda bem que idealizamos o Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, para transformar, porque o prêmio tem esse papel realmente de transformador, de mudança, de trazer qualidade na inclusão. Porque enquanto as pessoas ainda acreditarem que a pessoa com deficiência tem certos cargos que ela pode ocupar, a gente está ainda muito atrás de um futuro melhor e que seja digno para todos. Bom, chegamos à quarta edição do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, constatando com grande alegria a atitude cada vez mais crescente de organizações em promover e valorizar a diversidade em suas equipes de colaboradores. A secretária, a doutora Alina Amara, a pessoa que mais acreditou e vem promovendo essa importante iniciativa de premiar o trabalho de inclusão das empresas, costuma dizer que todos nós estamos sendo desafiados a pensar nas mudanças necessárias, que não só no Brasil, mas que no mundo inteiro exige para promover o desenvolvimento sustentável. E nós já entendemos, assim como as nações mais desenvolvidas do mundo, que não haverá paz, tampouco o desenvolvimento econômico, se não garantirmos os avanços sociais e gerarmos oportunidades para diminuir as desigualdades. Dentro da nossa experiência na e-social, notamos que as pessoas com deficiência desejam cada vez mais ser ouvidas em seus anseios e necessidades e buscam por empresas que oferecem vagas de acordo com o seu perfil e não de acordo com a sua deficiência. Acho que isso é um fato. Fica aqui a dica para as organizações ampliarem seu olhar, porque afinal, antes de tudo, tratam-se de pessoas, de profissionais graduados. Um levantamento que a e-social realizou esse ano, que entrevistou cerca de mil profissionais com deficiência e 1.200 profissionais de recursos humanos, apontou que a grande maioria considera que o cumprimento da lei de cotas é o principal fator para contratar pessoas com deficiência. Ter o perfil adequado para a vaga foi citado apenas por 7% dos entrevistados. Diante desse cenário, decidimos, nessa edição do prêmio, dar mais voz aos impactados, que são os trabalhadores com deficiência. O questionário de satisfação respondido por eles assumiu um peso gigante, maior na nota final das empresas. Nada mais justo e equitativo. Afinal, quem sabe melhor o que precisamos de nós mesmos? Como já dizia, a máxima adotada na celebração do ONU Internacional das Pessoas com Deficiência, Nothing About Us Without Us, Nada Sobre Nós Sem Nós. Proclamada em 1981 pela sociedade, que traduziu de forma mais direta o lema adotado pela ONU, participação plena e igualdade. Nascia, sim, há 36 anos, uma nova filosofia mundial de inclusão e de protagonismo, na qual a deficiência não é uma questão somente de saúde e assistência social, e sim uma questão de direitos humanos, de participação e de desenvolvimento. Por isso, reconhecemos com muito orgulho e satisfação o valor dessas ousadas e visionárias empresas, que, diante desses desafios, vêm se empenhando e promovendo uma cultura verdadeira de diversidade, fazendo acontecer a inclusão das pessoas com deficiência nas suas organizações e, com isso, na sociedade. Meus sinceros aplausos pelos esforços, pelo respeito à dignidade inerente a cada um de seus funcionários, inclusive os que necessitam de mais apoio e, sobretudo, pela coragem de se exporem, de permitirem serem avaliados e compartilhados suas experiências. Conhecimento é poder, mas só tem valor quando é compartilhado. Obrigada. Muito obrigado, a senhora Andréa. Ouviremos agora a senhora Marina Alva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Ua com deficiência. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, quero agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de presenciar tantas e tantas empresas aqui, presentes, participando de mais uma edição desse prêmio. Cumprimentar a Andréa, o Pelegrini, Floriano e a doutora Lina Mara, e a toda a equipe, enfim, parabenizar a todos os envolvidos pela realização de mais uma edição do prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Eu estou suspeita para falar do emprego, do trabalho, porque eu não consigo me ver sem ser trabalhando. Sempre digo que tem dois momentos na vida do ser humano que é extremamente importante, saúde e trabalho. Impossível viver sem essas duas coisas do meu ponto de vista. E esse prêmio tem um significado para quem está lá na empresa, no dia a dia, especialmente quem está na área de recursos humanos, tem um significado muito grande e muito importante. Eu acredito que a senhora já teve esses depoimentos, doutora Lina Mara, mas lá na ponta, no dia a dia, junto com recursos humanos, eu tenho percebido o quanto essa iniciativa tem contribuído para motivar a alta liderança das empresas, para esse olhar um pouco mais ampliado nas questões relacionadas à empregabilidade, mas não apenas no cumprimento da lei de cotas, na igualdade realmente de oportunidade, de garantir igualdade com equidade dentro de toda e qualquer empresa, independente do cargo que a pessoa com deficiência ocupa. A gente sabe que a lei de cotas ainda é o mal necessário no nosso país, mas eu tenho certeza que iniciativas como essa vão contribuindo gradativamente para que nenhum futuro, e eu espero que esse futuro não esteja tão longe assim, a gente nem precise mais lembrar da legislação, que esse processo de inclusão seja natural, que as pessoas com deficiência sejam contratadas, sejam selecionadas, não pelo tipo de deficiência, mas sim por suas habilidades, por suas competências, por aquilo que elas sabem fazer. A Andrea falou um pouco aqui da pesquisa, e tem alguns dados que chamam bastante atenção naquela pesquisa, não é, Andrea? O fato de falar que o que mais motiva ainda é a lei de cotas, ainda deixa a gente um pouco triste. O desconhecimento que alguns profissionais ainda têm em relação às habilidades dos profissionais com deficiência, também ainda nos deixa um pouco triste. Mas existe muitas e muitas empresas que têm se motivado, que têm se empenhado para fazer com que essa inclusão aconteça de verdade, e que não seja apenas um cumprimento de uma legislação. Então, a todas as empresas que participaram desta edição e de todas as outras, meus parabéns e o meu muito obrigado por continuar trabalhando e acreditando no potencial de todos os trabalhadores com algum tipo de deficiência. Hoje a gente vai conhecer daqui a pouco as 15 empresas selecionadas nesta edição, e independente de quem vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, eu sei que todas já merecem os parabéns e os nossos agradecimentos por todo o empenho, por todo o trabalho em prol da empregabilidade das pessoas com deficiência. Então, parabéns de novo a todos os envolvidos e que este prêmio sirva também como motivação para aquelas empresas que ainda não estão no patamar que vocês estão, para que elas continuem evoluindo, continuem avançando e garantindo igualdade de oportunidades para todo e qualquer trabalhador. Trabalho digno, com qualidade e com equidade. Então, muito, muito obrigada e parabéns a todos. Muito obrigado, a senhora secretária de junta. Agora, para as suas palavras, o senhor Floriano Pesaro, secretário de Estado do Desenvolvimento Social. Bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar aqui a professora Dinamara Rizzo Batistela, essa grande secretária, grande mobilizadora do governo e da sociedade. E isso faz toda a diferença. Dinamara é um dínamo que nos orienta e que nos estimula. Então, Dinamara, eu quero aqui, de público, agradecer a você por tudo que a gente aprende ao seu lado, reconhece do seu trabalho e da sua equipe de trabalho, que consegue mobilizar a sociedade por um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais fraterno, mais inclusivo. Não faz sozinha. Quero aqui agradecer outros parceiros. A Marina Alva Cruz, faz um trabalho brilhante, especialmente no campo do trabalho, da inclusão pelo trabalho. Quero aqui cumprimentar a Andréia, pela sua coragem e pelo seu trabalho. Desbravador também, e que também nos estimula. Pelegrini, você é um grande amigo, já da velha guarda, e a gente está muito orgulhoso. São Paulo, os paulistas, tão orgulhosos que você nos representa num trabalho brilhante e corajoso em Brasília, com o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Também, os nossos amigos Marco Aurélio Biali, que faz um trabalho incrível, juntas a Paz, especialmente, que nos aproxima da sociedade civil organizada. E o professor Carlos Luque, da FIP, que é um grande operador de um sistema público e que nos ajuda a avançar com mais velocidade. Eu sempre lembro, Linamara, quando Paulo Freire disse, e nós seguimos essa linha de pensamento no nosso trabalho no desenvolvimento social, que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Isso é importante, que a gente pense que lutar pela igualdade, sempre que as diferenças nos discriminem, e lutar pelas diferenças, sempre que a igualdade nos descaracterize, já dizia Boaventura de Sousa Santos. Então, são dois pensadores, educadores, que nos ajudam a entender um pouco melhor quanto é importante trabalhar com a diversidade, com a diferença. e quanto é importante ter resiliência para superar as dificuldades e os obstáculos. Não posso aqui deixar de parabenizar, mais uma vez, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na pessoa da doutora Linamara, por essa articulação. Na cerimônia de premiação do quarto prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência de 2017, e também o lançamento do Guia das Empresas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero também agradecer, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro de Tecnologia e Inclusão, CTI, pelo seu pioneirismo e pelo seu compromisso. Todos sabem, mas eu quero aqui frisar a determinação do governador Geraldo Alckmin no desenvolvimento de políticas intersetoriais. E é por isso que nós temos avançado tanto no Estado de São Paulo, especialmente quando comparado com outros estados do Brasil. É porque nós trabalhamos juntos, governo trabalhando de forma intersetorial. Eu e Linamara, nós e Davi Uipi, nós e o nosso secretário do trabalho, o nosso secretário da educação, o nosso secretário de ciência e tecnologia, e assim por diante. A gente consegue fazer um arco de alianças dentro do governo, intra-governo, que melhora o desempenho das políticas públicas. Mas fazemos também em cooperação com a sociedade civil organizada, em respeito com a sociedade civil organizada. Por isso, o nosso agradecimento às organizações sociais e às empresas, que também fazem parte desse grande desafio nosso, que é a implantação, entre outros desafios, da lei de cota, que foi sancionada em 1991, mas é que até hoje nós ainda sofremos para, de fato, conseguir atingir os nossos objetivos. Quero aqui destacar que o país deverá empregar quase um milhão de pessoas com deficiência, ou deveria, perdão, empregar quase um milhão de pessoas com deficiência para que a lei de cotas fosse, de fato, cumprida no país em sua integralidade. Mas até dezembro de 2014, por exemplo, nós tínhamos apenas 152 mil, duas mil pessoas com deficiência empregadas e trabalhando. Portanto, a média de cumprimento da lei é em torno de 17%, 18%. Nós ainda temos que caminhar juntos e por um longo caminho. São Paulo tem uma média muito melhor, como bem lembrou aqui a professora Alina Mara, em relação a outros estados. Nós chegamos a atingir 42%. Mas ainda assim, e não preciso dizer que é o Estado mais populoso, portanto, esse percentual é um desafio muito maior que nós conseguimos atingir. Como disse, não fizemos sozinhos, fizemos em parceria. E continuaremos fazendo dessa forma, articulando para que a gente possa superar e fazer valer a lei e vencer as nossas barreiras atitudinais. Eu digo nossas porque não é só de um ou de outro, mas a sociedade ainda, como bem lembrou a Andrea, discrimina, a sociedade ainda não compreende todo o potencial e a gente sempre diz, o céu é o limite. Nós vamos continuar trabalhando para mostrar que é possível superar, superar, superar e vencer, para que nós possamos ter uma sociedade que de fato não discrimine e que a gente possa trabalhar todos juntos. Eu termino, Lina Mara, já que você lembrou da Fernanda Gimenez, que é uma menina com síndrome de Down e que trabalha comigo, estou vendo aqui o pessoal do McDonald's também, entre outras grandes empresas que estão aqui presentes e que empregam pessoas com Down e uma resistência imensa do setor público na época em qualificar qual seria o potencial de trabalho. E nós conseguimos mostrar que não havia um limite, que era possível abrir uma porta e que aberta essa porta o caminho era infinito. E assim foi. E a Fernanda já está há 10 anos conosco, também promovida algumas vezes no seu trabalho e é uma alegria imensa para todos que trabalham juntos, porque nós temos de fato uma inclusão acontecendo e dando exemplo para que todos os outros possam fazer igual. Muito obrigado por uma sociedade mais justa, por vocês estarem conosco nessa grande caminhada. Parabéns, Lina Mara, parabéns a todos. Muito obrigado, senhor secretário. Encerrando os pronunciamentos, ouviremos o senhor Marco Antônio Pellegrini, secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Gente, bom dia. Quero fazer aqui um cumprimento muito especial à doutora Lina Mara, minha amiga, minha chefe, nós que aprendemos muito nesse caminho, nesse caminho que estamos o tempo todo construindo e reconstruindo. a Floriano Pesa, também grande amigo e que também fomos aqui já colegas do governo e continuamos avançando essas fronteiras e levando isso que a gente faz aqui para fora. A Marinalva que seguiu comigo aí pelas caravanas, a Marinalva, fazendo, abrindo picada e fazendo caminho. O deputado Biali também esteve lá, fazendo com a gente também esse trabalho. Andréia Soares, amiga, longa caminhada também. O que é que a gente tem feito no governo federal? O que é que tem acontecido? No governo federal tem acontecido uma série de regulamentações da lei brasileira da inclusão, colocando em prática a convenção. Então, nós temos aí vários decretos, regulamentadores de hotéis, de prédios que são comercializados, de grandes eventos, de empresas, de pequenas e microempresas. São uma série de decretos que colocam em prática a lei brasileira da inclusão e vão cada vez mais tornando isso realidade para as pessoas com deficiência. O auxílio à inclusão, o sistema de identificação dessa população, que a gente está chamando de cadastro único, que, na verdade, é um sistema de depositório dos softwares do governo, que a gente consegue ter um mapeamento para poder gerar políticas públicas mais assertivas e mais dosadas. E também a avaliação que vai entrar em operação o ano que vem, sobre uma outra forma, que é um modelo social da deficiência, que a Elza tanto defende, né Elza? E, além disso, várias outras questões, né? A Secretaria Nacional, ela precisa sempre estar monitorando as leis. Ontem, no Senado, tinha lá uma movimentação de votação de uma matéria que isentava um determinado setor de empresas do cumprimento de cotas. Aí teve lá um movimento social representado pelo CONAD, e eu também estive lá. Olhei, senador, nós vamos legislar e governar olhando para trás, considerando uma fotografia de um momento em que nós temos uma quantidade grande de pessoas colocadas dentro do sistema de proteção, recebendo BPC, recebendo benefícios, recebendo situação, tendo que ser amparada por uma série de coisas, ou nós vamos olhar para a frente, para um futuro que tem hoje, que já está muito bem representado, que existe aqui nessa sala, basta olhar, não é, Dirceu? nosso multimetralista da Bosch, um abraço para você e para todos os paratletas. Nós vamos legislar para isso, nós vamos governar para isso, ou nós vamos olhar para trás? não é possível mais olhar para trás, não é possível mais pensar que, diferente do que está representado na legislação, do que hoje é a lei do Brasil, na sua Constituição, na Lei Brasileira de Inclusão e em tantas outras legislações municipais e estaduais, que a pessoa com deficiência é cidadão. Nós, pessoas com deficiência, nunca fomos, não somos e nunca seremos um bando de miseráveis. O que nos falta é oportunidade, e as oportunidades estão sendo dadas. Estão sendo dadas por um amplo sistema de leis, por um amplo sistema de ações e, de fato, investimentos. É no transporte, é na qualidade dos equipamentos que são distribuídos pela saúde, é em toda a rede de formação. Então, de fato, nós estamos caminhando nesse sentido. A gente sabe o quanto falta disso, mas nós sabemos que estamos no caminho correto. Internacionalmente, o Brasil é muito bem visto. Porque, do contrário do que as pessoas sempre têm a sensação de que nós estamos para trás, de que nós estivemos lá, com uma grande, numa missão, em Nova York, nessa décima, na comemoração da décima conferência de monitoramento dos estados-partes da convenção, muito bem representados por uma delegação numerosa e qualitativa. Fizemos lá vários eventos paralelos, com os temas em esporte, em educação inclusiva, em mídia, entre outros. Falamos, eu tive a oportunidade de proferir uma palestra sobre habitat 3 e também fazer o lançamento de uma candidata nossa, a deputada Mara Gabrilli, ao comitê de monitoramento, que monitora a convenção em Genebra, que hoje carece de uma representação sul-americana e também feminina. Então, isso foi muito bem recebido, isso foi muito bem visto. e quem é que está lá? Eu acho que, muito humildemente, eu posso dizer, Floriano, falou da representação paulista, Floriano, queria dizer que não sou eu que estou lá, quem está lá é um movimento de pessoas com deficiência, e também sem deficiência, que contribuíram com o país na implementação dessas políticas, no avanço disso, nesse olhar hoje da pessoa com deficiência como um cidadão de direitos igual a qualquer um, hoje em qualquer lugar que a gente frequente, se o serviço não está disponível, se a situação não está resolvida, o sujeito sabe que está devedor, o dono do estabelecimento sabe disso, porque hoje nós somos cidadãos de direitos, e aonde isso nasceu, aonde isso foi mais forte, aonde isso foi conduzido, foi em São Paulo. De fato, foi em São Paulo que isso aconteceu, a primeira secretaria municipal, a primeira secretaria estadual, que as pessoas conseguiram, esse grupo forte e preparado, conseguiu empreender esses avanços, conseguiu tornar isso realidade primeiro, o movimento, ele é nacional, o movimento aconteceu em vários outros lugares, mas foi São Paulo que primeiro avançou, e isso também, eu devo reconhecer, que avançou graças ao governador Geraldo Alckmin, que sabe ouvir, sabe sentir, sabe perceber, tem sensibilidade para as pessoas, tem sensibilidade para perceber uma mudança, uma mudança social, uma mudança de entendimento, e investir, e tenha coragem de investir nisso, porque, eu faço esse reconhecimento porque é verdadeiro, é muito, não é Floriano Piali, vocês que são da política, é muito melhor entregar mil chavinhas, mil casas, para ter esse público ali, tanta atenção, e te reconhecendo como alguém que está fazendo alguma coisa para eles, é muito melhor dar mil do que dar 800 certa, e aqui a gente deu 800 casas cedas, são um pouco menores, estão com o mesmo investimento, elas são um pouco maiores as casas, estão com o mesmo investimento, você faz um número menor, mas você faz direito e faz uma vez só, foi São Paulo que fez isso pela primeira vez, a residência com desenho universal, foi São Paulo que teve a iniciativa e a coragem de implementar isso que depois foi copiada no governo federal, então hoje o meu trabalho que eu faço dentro do governo federal nada mais é do que de fato repetir as políticas que aconteceram aqui em São Paulo e estender isso a todos e o conhecimento que a gente tem aqui e a qualidade que nós temos aqui. A melhor representação disso é ver aqui tantos empresários, tantas empresas sendo premiadas por merecimento, atendendo a uma causa, atendo, estou vendo aqui nas mesas, recheadas aí, acompanhadas de pessoas com deficiência. Eu acho que isso é a maior prova, esse é o maior avanço que a gente pode fotografar e mostrar para o mundo todo que nós somos bons e nós podemos e seremos melhores ainda e que nós vamos ainda exportar mais gente boa para o governo federal e que nós vamos ter condição de fazer muito mais e muito melhor. Esse momento que nós estamos passando desse momento econômico em particular e político de tanta coisa que a gente está assistindo aí é só um momento do país. Não é o nosso futuro, não é nem mais o nosso presente. Nós já estamos olhando lá na frente, nós já estamos querendo, eles estão trabalhando para isso. Assim como é feito aqui, né, doutora? Floriano, Marinalva e todos os outros amigos aqui, assim como aqui em São Paulo lá também. Nós temos futuro. Muito obrigado, gente, parabéns às empresas. Muito obrigado, senhor secretário, senhoras e senhores, encerrado os pronunciamentos, convidamos as autoridades a tomarem seus assentos reservados. senhoras e senhores, gostaríamos também de agradecer aos integrantes da comissão julgadora Vera Lúcia Rodrigues Alves, Instituto de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Réa HC FM USP, Rede de Reabilitação Lucimontoro, Grácia Fragalá, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Guilherme McNicol Bara da Fundação Espaço Eco, Maristela Marques Bayoni, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Fábio Soares Eon, da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Lair Alberto Soares Crahembu, do Sindicato da Habitação Secove, Denise Rios da Rede Brasil do Pacto Global, Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, Eckhart Michael Paul da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Horácio Laffer Piva Klabin, Ricardo Mota da Associação Brasileira de Recursos Humanos a BRH Brasil, Regina Madaloso do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, o quarto prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência em 2017 premia quatro categorias. Micro, pequenas e médias empresas, empreendedores com deficiência, empresas estrangeiras e grandes empresas. E também destaque de boas práticas para três empresas por seus programas de inclusão, atingindo assim todos os segmentos que envolvem empregabilidade de pessoas com deficiência e sua inclusão no mercado de trabalho em território nacional e internacional. Teremos agora a premiação da categoria Micro, Pequenas e Médias Empresas. Convidamos a doutora Vera Lúcia Rodrigues Alves representando a comissão julgadora do quarto prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência para entregar o troféu à empresa Especialisterne Brasil. A empresa Especialisterne Brasil é uma empresa social dinamarquesa que atua há quase dois anos no Brasil. Promove a formação de pessoas com autismo em tecnologia da informação e habilidades sociais com vistas à sua inclusão profissional. A empresa tem 65% do seu quadro de funcionários composto por consultores com transtorno do espectro autista. Parabéns Especialisterne Brasil Senhoras e senhores na categoria Empreendedores com Deficiência convidamos o doutor Carlos Antônio Luque diretor presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para entregar a placa de participação às empresas. Turismo Adaptado o senhor Ricardo Shimosakai diretor geral Então a empresa Turismo Adaptado o senhor Ricardo Shimosakai por gentileza Empresa Hospitrônica SC Limitada o senhor Fernando Tavares Martins Ferreira Uma salva de palmas então ao senhor Ricardo ao senhor Fernando Tavares Edson Ferreira representando então a Hospitrônica SC Limitada representando o senhor Fernando Tavares Então quero novamente convidar ao palco o senhor Ricardo Shimosakai para o registro a foto oficial Registrando esse momento agradecemos e parabenizamos mais uma vez Muito obrigado Dr. Carlos Antônio Luque diretor da FIP permanece no palco para entregar o troféu aos premiados da categoria empreendedores com deficiência em terceiro lugar chamamos a empresa do chaveiro Martins Depois de concluir o curso de chaveiro pela escola Argus em São Paulo o empreendedor Paulo Martins que tem deficiência auditiva investiu comprando todas as máquinas para a confecção de chaves planas tetra automotivas e comerciais abriu seu comércio na cidade de Hortolândia no interior de São Paulo onde reside Parabéns mais uma vez O senhor Paulo Martins muito obrigado Em segundo lugar chamamos a empresa da deficiente online Cláudio Roberto Tavares tem uma deficiência física congênita em 2005 não existia um site de empregos exclusivo para esse segmento junto com a esposa Kelly que é da área de RH desenvolveu a ideia do deficiente online e colocaram a primeira versão no ar Parabéns ao Cláudio Roberto Tavares Em primeiro lugar chamamos a empresa da Bellatute Café Limitada Jéssica Pereira da Silva tem síndrome de Down e paixão para cozinhar se associou ao cunhado Douglas Betucci para abrir seu negócio na região do Cambuci além de ser sócia do local e mostrar para todos que é possível ter uma deficiência e ser empreendedora busca também inclusão e emprega três garçons com síndrome de Down Parabéns eu quero chamar novamente então todos aqui para a foto oficial por gentileza então o senhor Paulo Martins o senhor Roberto Cláudio Roberto Tavares já posicionado também a Jéssica para esse momento agradecemos mais uma vez parabéns a todos muito obrigado doutor Luque teremos agora a premiação das três empresas que destacaram nas boas práticas por seus programas de inclusão convidamos a senhora Marinalva Cruz secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para entregar as placas de boas práticas às empresas chamamos o representante da companhia hidroelétrica de São Francisco Chesf do Recife Pernambuco por gentileza então a Chesf representante foi a primeira empresa do grupo Eletrobras a instituir um comitê de acessibilidade e inclusão em 2011 e em 2015 inaugurou o mapa tátil e todo o complexo sede que está instalado em um terreno de 200 mil metros quadrados e distribuído em cerca de 40 edificações diferentes de dimensões e funções diversas o mapa tátil foi o primeiro com tais dimensões no estado de Pernambuco mais uma vez uma salva de palmas muito obrigado chamamos agora o representante da Electrolux do Brasil S.A. de Curitiba Paraná a Electrolux foi a idealizadora da Universidade Livre para Deficiência Humana fundada em 2005 a instituição sem fins lucrativos desenvolve ações inovadoras e prepara pessoas com deficiência para o mercado de trabalho há 13 anos em atividade tendo a Electrolux como mantenedora a Unilehul conta hoje com 30 empresas parceiras além do Paraná também tem uma atuação muito forte no Rio de Janeiro e São Paulo chamamos agora o representante da CIT Software S.A. de Campinas São Paulo a empresa desenvolve produtos para acessibilidade e aplicativos onde se destacam o projeto NAVAP um aplicativo desenvolvido em 2015 para apoiar a locomoção de pessoas com deficiência visual no prédio da empresa e um dicionário de libras para facilitar a comunicação com colaboradores com deficiência auditiva nos ambientes CIT o projeto teve início em abril de 2017 e até o momento já tem 200 palavras com sinais acordados quero convidar então todos aqui para que façam o registro desse momento muito obrigado mais uma vez parabéns às empresas Chef Electrolux e CIT muito obrigado passamos então agora a entrega do troféu a categoria Empresas Estrangeiras em terceiro lugar na empresa Claro Chile SA que não pôde comparecer e receberá o seu troféu posteriormente a Claro em parceria com a Fundação Honda lançou o Programa Nacional de Língua de Sinais o programa compreende três estrágios nos quais são ministrados cursos de língua de sinais com o objetivo de capacitar todos os centros de atendimento aos clientes e se tornar a primeira empresa de telecomunicações com funcionários treinados para esse atendimento senhoras e senhores para fazer a entrega dos troféus às empresas estrangeiras convidamos a secretária de Estado doutora Lina Mara Rizzo Batistela e para receber o troféu de segundo lugar chamamos a representante da empresa Panda Retail Company de Jidá do Reino da Arábia Saudita a senhora Dália Aldomiati coordenadora da área de seleção de talentos e o senhor Wail Habib Relações Públicas da Embaixada do Reino da Arábia Saudita para acompanhá-la na premiação A Panda é uma rede de supermercados que atua na Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos e Egito emprega cerca de 23.590 funcionários e hoje tem 305 profissionais com deficiência há 15 anos a empresa estabelece metas anuais para empregar pessoas com deficiência para todos os departamentos contabilizadas nos indicadores de performance e dos gestores por seu trabalho recebeu reconhecimento dos ministérios da educação e trabalho por meio da premiação do Emoa Certification que atesta que a empresa tem um ambiente de trabalho acessível e inclusivo mais uma vez uma salva de palmas congratulations e continuando com a entrega do troféu ao primeiro lugar na categoria Empresas Estrangeiras chamamos para receber o troféu de primeiro lugar a empresa Shaw Trust Accessibility Service de Bristol na Grã-Bretanha o senhor Nick Curry representando o senhor Roy O. Shaw Gness presidente da empresa e a senhora Jaqueline Nakamura membro do comitê de diversidade do consulado geral da Grã-Bretanha em São Paulo para acompanhá-lo na premiação a Shaw Trust Accessibility Service é uma organização filantrópica do Reino Unido que oferece suporte às pessoas com deficiência conta com 1.055 funcionários 204 trabalhadores com deficiência e mil voluntários desenvolveu implementou o programa Shaw Trust Standard que incorpora o programa de treinamento obrigatório Disability Equality Equidade na Deficiência dirigido a toda a equipe técnica o conselho e voluntários além disso as lideranças passam por programas de mentoria reversa para que trabalhem em conjunto com pessoas com deficiência para ampliarem sua visão e se aprimorarem profissionalmente então convidamos para sua saudação o senhor Nick Curry Hello everyone distinguished guests ladies and gentlemen my apologies for speaking in English but the award for a foreign country I hope gives me slight license to do so I would like to thank everyone here for leading the role of inclusion and participation for people with disabilities across Brazil it is a vital mission that we at Shore Trust a UK based charity are very very closely aligned and it is something that we know to be a true global issue and it is only through events such as these that we can really start highlighting the best practice and really driving transformative change for people with disabilities across the world I truly believe we have some of the international frameworks that we need in place now the UNCRPD as was mentioned earlier and the sustainable development goals which for the first time gives true mention to inclusion of people with disabilities but it is only with people in this room the true leaders and employers that we can drive the change that is needed and transform the lives of those people with disabilities across the world so thank you again to the arranger to the secretariat to the hosts and to the government for sponsoring this event it is my honor and my privilege to be here thank you obrigado parabéns as empresas estrangeiras premiadas eu quero convidar então para a foto oficial por favor please esse momento mais uma vez muito obrigado uma salva de palmas peço que a doutora lina mara permaneça faremos agora a entrega das placas as 15 grandes empresas finalistas que se destacaram na inclusão de trabalhadores com deficiência em seu quadro de funcionários para entregar as placas então convidamos já posicionado a doutora lina mara convidamos o doutor luque e a senhora marinalva por gentileza que venham ao palco para entrega categoria grandes empresas quero convidar também a senhora andréa presidente da isocial para realizar a entrega dessa premiação os finalistas então chamamos os representantes das 15 empresas para receberem as placas ADM do Brasil mais uma salva de palmas por gentileza da empresa Alphaparf Group espera um pouquinho a empresa Reolet Packard Enterprise por gentileza mais uma salva de palmas empresa JLL Jones Lang La Salle vamos dar um registro mais uma salva de palmas muito obrigado empresa JSL vamos então registrar esse momento a foto oficial mais uma salva de palmas por gentileza dando continuidade empresa Magazine Luisa Luisa vamos então vamos então para o registro mais uma salva de palmas empresa empresa Martin Brower Comércio Transportes e Serviços mais uma salva mais uma salva uma salva de palmas informamos que os trabalhadores das empresas com deficiência ajudaram na pesquisa desse quarto prêmio empresa McDonald's vamos então para o registro agradecemos mais uma vez uma salva de palmas McDonald's Empresa Novartis Biociências Mais uma salva de palmas muito obrigado Novartis Biociências próxima empresa Odebrecht Agroindustrial Polo São Paulo Mais uma salva de palmas então Aldebrecht Agroindustrial Vamos convidar então a empresa PwC Brasil Mais uma salva de palmas muito obrigado Empresa São Martinho Empresa Empresa São Martinho Vamos então para o registro Mais uma salva de palmas Muito obrigado Vamos convidar agora ao palco a empresa Sasasaki Indústria e Comércio Vamos então registrar este momento mais uma salva mais uma salva de palmas Muito obrigado na empresa Sasasaki Indústria e Comércio Convidamos agora ao palco Senac de São Paulo Mais uma salva Mais uma salva de palmas Senac de São Paulo Convidamos ao palco a empresa Tóquio Marini Seguradora Então vamos ao registro da empresa Tóquio Mais uma salva de palmas da Tóquio Marini Convidamos agora todos os representantes das 15 empresas finalistas para vir ao palco para a foto oficial Vamos então nós vamos bater uma foto adiante Por favor Senhoras e senhores um momento muito especial teremos a premiação das empresas vencedoras na categoria grandes empresas no quarto prêmio melhores empresas para trabalhadores com deficiência já posicionados as autoridades para entregar o troféu à empresa classificada em terceiro lugar Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac de São Paulo O programa Empreenda Inclusão visa inspirar os alunos da rede Senac de São Paulo a desenvolver projetos de produtos bens ou serviços que promovam a qualidade de vida de pessoas com deficiência em parceria com os cursos do Senac do projeto Competição Empreenda Então convidamos a empresa do Senac SP a fazer uma breve saudação Bom terceiro ano entre os finalistas é uma emoção muito grande o Senac todo agradece imensamente essa oportunidade de apresentar todas as nossas práticas de inclusão nós somos uma empresa que tem no DNA a questão do desenvolvimento e da inclusão e com esse programa a gente pode expandir de uma forma muito ampla a questão da inclusão não só com as nossas pessoas internamente mas com todo o trabalho que a gente faz com os nossos alunos esse ano é um ano muito especial a gente envolveu cerca de 2.300 alunos em projetos estimulando projetos de inclusão e eu acho que isso tem ajudado todo esse cenário de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho Obrigada a todos Obrigada a organização Muito obrigado ao Senac Parabéns Senac de São Paulo Senhoras e senhores para a premiação em segundo lugar tivemos um empate Convidamos os representantes das duas empresas classificadas Price Walterhauser Coopers Contadores Públicos e McDonald's O programa Nova Geração da PwC inovou ao quebrar paradigmas sobre a baixa qualificação dos profissionais com deficiência a contratação de 37 treinis com deficiência em 2017 incluídos em 10 escritórios da PwC representando 11% do total de treinis contratados O cargo é a principal porta de entrada das áreas técnicas de auditoria consultoria de negócios e consultoria tributária 90% dos sócios da PwC iniciaram suas carreiras através deste programa McDonald's o projeto o programa de inclusão McDonald's criado para acompanhar os funcionários com deficiência presentes em 95% dos restaurantes o maior número de incluídos são as pessoas com deficiência intelectual 769 é a empresa conta com orientação de instituições especializadas como a Didi e a Pai parabéns a empresa PwC parabéns ao McDonald's eu quero convidar então o representante da PwC Brasil para fazer uma breve saudação bom dia a todos eu estou muito emocionada de estar aqui no palco a primeira vez que estamos entre as 15 finalistas e estar aqui recebendo o prêmio de segunda colocada junto com outras grandes empresas é uma honra para nós na PwC diversidade e inclusão é um tema estratégico para nós a gente acredita muito na diversidade das nossas pessoas e a gente trabalha muito forte para isso e a gente não estaria aqui se isso não fosse DNA das nossas pessoas da nossa equipe do nosso time é um esforço conjunto então eu estou muito emocionada agradeço a todos é uma jornada e tenho a certeza de que todos nós juntos podemos fazer a diferença para as pessoas com deficiência obrigada muito obrigado a PwC Brasil convidamos agora o representante do McDonald's para fazer uma breve saudação bom dia a todos McDonald's é lugar de muito Big Mac mas é lugar de muita gente também porque não de muita gente que pode nos ajudar independente das diferenças que eles tenham eu queria citar que nesse último domingo nós aproveitando que era a data especial o dia internacional das pessoas com deficiência nós operamos um restaurante em todas as suas posições de gerência a todas as posições a batata frita a chapa com pessoas com deficiência foi um marco para a gente e como era esperado tudo ocorreu muito bem a gente já sabia disso mas a gente tem que contar para o mundo todo que tudo ocorre muito bem porque as diferenças nos fazem cada vez mais forte obrigado muito obrigado parabéns a PwC McDonald's senhoras e senhores para receber o troféu de primeiro lugar na categoria grandes empresas no quarto prêmio melhores empresas para trabalhadores com deficiência convidamos o representante da empresa Helmut Packard Enterprise A HP Enterprise tem programa de diversidade e inclusão a HP ABLE que oferece capacitação em TI projeto juntos na TI projeto idealizado pela HPE e desenvolvida em conjunto com as empresas GTI HP Inc DXC Tecnologia Touch Torx IBM SAP Stefanini Lamba 3 Bloomberg Google Instituto de Pesquisa Eldorado Debserver Microsoft CIT Brascom Accenture Dell tem um apoio de comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB SP Barilha Games GRSA Happy Life Diversitas Diversitas Info Preta Minas Programa Black Rocks Parabéns então a HP Enterprise e convidamos o representante da HP Enterprise a fazer uma breve saudação Bom dia pessoal Nossa muita emoção olhar para trás e ver tudo que a gente plantou e estar aqui agora nesse espaço com empresas gigantes fazendo tantas iniciativas super importantes é realmente muito gratificante e muito emocionante essa da contribuição que a gente tem tido a empresa tem acreditado no projeto e sabe que diversidade e inclusão precisa estar na nossa agenda todos os dias em todas as reuniões o tempo todo a gente tem de mais importante na nossa empresa são as nossas pessoas os nossos funcionários então pra gente é uma alegria gigante uma emoção sem tamanho até difícil de expressar de falar mas só agradecer agradecer o suporte 70% da avaliação desse prêmio como foi comentado foi a nota dada pelos funcionários então a gente acredita na legitimidade do nosso programa a gente volta pra casa com a certeza de que a gente precisa melhorar ainda mais evoluir ainda mais mas que a gente muito obrigada convidamos então agora os representantes das grandes empresas vencedoras do quarto prêmio melhores empresas para trabalhadores com deficiência para foto oficial mais uma vez uma salva e palmas parabéns aos grandes vencedores muito obrigado parabéns novamente encerrando os pronunciamentos da nossa cerimônia de premiação com a palavra doutora Lina Mara Rizzo Batistela secretária de estado dos direitos da pessoa com deficiência neste ato representando excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin terminamos mais uma premiação esse quarto prêmio esse quarto prêmio nos dá um compromisso enorme a qualidade das aplicações a qualidade das empresas que foram avaliadas mostra que o Brasil está realmente vivendo uma outra realidade a gente pode com certeza afirmar isso olhando para essas empresas que têm uma presença nacional elas são muito fortes no estado de São Paulo mas elas têm uma presença nacional e empresas que efetivamente estão em outros estados quando André entendeu que era necessário André e Gabriela entenderam que era necessário ampliar o escopo pudesse receber empresas que estão em todo o Brasil e não apenas em São Paulo nós tínhamos alguma preocupação porque por razões históricas São Paulo tem um um razoável avanço e presença nessa área da inclusão da acessibilidade das políticas voltadas às pessoas com deficiência mas o resultado surpreendente o resultado surpreendente sobretudo pela qualidade da do concurso não é não é fácil selecionar quando nós estamos falando dos melhores isso nos dá compromisso ao mesmo tempo que nos dá uma grande alegria compromisso de fazer cada vez melhor para o ano que vem nós temos uma novidade em função do convite da ONU para que a gente repita essa premiação internacional na sede da ONU em dezembro nós vamos fazer uma antecipação do nosso prêmio nós vamos começar as inscrições mais cedo para fazer a premiação essa premiação nacional em maio em junho em junho em junho exatamente quando nós celebramos a lei de cotas a instituição da lei de cotas em junho é uma data importante que estamos celebrando há 25 anos e no próximo ano fazer a cerimônia de premiação no dia do aniversário da lei de cotas vai nos dar a exata dimensão do quanto essa lei foi capaz de mudar a história da empregabilidade no nosso país nós precisamos proteger a lei de cotas e nós precisamos da ajuda de vocês para continuar protegendo a lei de cotas ainda existem empresas e existem movimentos no nível político felizmente não no estado de São Paulo para que hajam modificações flexibilização dessa lei e nós entendemos que este ganho que a lei de cotas nos trouxe não pode ser perdido não pode ser abandonado os senhores sabem e nós dentro do governo também o mercado é muito forte ele é muito mais forte e muito mais capaz de fazer girar a roda da política pública do que nós pelo lado das ações governamentais se os empresários se colocam a favor nós ficamos com muito mais força para lutar pelo direito desses 40 milhões de brasileiros nem todos em idade de trabalho evidente nem todos com condições de trabalho mas uma grande maioria nessa faixa etária nessa faixa da população está dentro da população economicamente ativa e com condições de ocupar as vagas decorrente da lei de cotas só para os senhores terem uma pálida ideia o último censo do IBGE mostra que existem 3 milhões de trabalhadores com deficiência empregados independente da lei de cotas portanto esta sinalização de que a lei de cotas não é possível cumprir não é verdade nós podemos estabelecer mecanismos de aproximação com esse público e mostrar que a empresa como vocês mostraram é capaz de dar o mesmo tratamento para o trabalhador com e sem deficiência e vocês são o melhor exemplo que nós podemos ter e é este exemplo que nós queremos divulgar para fazer isso de uma maneira mais concreta e mais próximo de todos os empresários nós aceitamos a ideia que foi proposta por algumas empresas de mudar o período de premiação e vamos fazer isso em junho para que essas empresas selecionadas possam depois também concorrer ao prêmio internacional das melhores práticas que é um prêmio feito com pacto global e com a organização internacional do trabalho na sede da ONU portanto meus amigos fica aqui o convite quero ver cada um de vocês no próximo ano disputando cada uma das vagas cada um de vocês aprimorando as práticas na hora de apresentar muitos de vocês tem práticas que não foram sequer mencionadas apresentar bem as práticas é o primeiro passo para que a gente possa concluir uma boa avaliação e incluí-los entre os finalistas vamos fazer isso de uma maneira muito eficiente o ano que vem para que em junho a gente faça a premiação nacional e em dezembro a gente faça uma grande e merecida festa aos senhores na sede da ONU em Nova York conto com vocês vamos começar agora vamos trabalhar com esse foco junho São Paulo dezembro Nova York um bom fim de ano a todos um natal cheio de paz cheio de inclusão o natal da acessibilidade das atitudes acessíveis do abraço amigo da fé da esperança bom natal senhoras e senhores lembramos lembrando que hoje estamos lançamento do guia das empresas sobre os direitos da pessoa com deficiência em forma digital elaborado em inglês pelo pacto global da organização das nações unidas em parceria com a organização internacional do trabalho traduzido para o português pela secretaria de estado dos direitos da pessoa com deficiência de São Paulo do guia das empresas do guia das empresas Obrigado.